O Saber Direito desta semana é com a professora Bruna Pinotti Garcia e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sou a professora Bruna Pinotti Garcia e irei acompanhar os senhores no estudo de direitos humanos. A aula de hoje versa sobre o tratamento dos direitos humanos na Constituição Federal de 1988. Eu vou abordar algumas questões com os senhores, não vou ficar falando desses direitos materiais em espécie. Eu quero trabalhar com questões mais procedimentais, questões mais formais. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os senhores seria o da institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Esse tópico é bastante cobrado de todo acadêmico do direito, para ser sincero. E esse tópico vai trabalhar com a ideia de como que a Constituição Federal de 88 incorpora os direitos e garantias fundamentais. Ela dá uma incorporação diferenciada, ela dá uma nova roupagem ou ela repete o que as Constituições anteriores faziam? E a resposta é, a Constituição de 88, ela altera o paradigma dos direitos e garantias fundamentais. Altera. Ela tem uma fortíssima influência no que tange à questão dos direitos humanos, fortíssima mesmo. E ela vai demonstrar para a gente que é necessário conferir primazia aos direitos humanos. É necessário conferir prioridade aos direitos humanos. Perfeito? E isso assume um novo posicionamento no texto constitucional. Eu preciso fazer um retorno com os senhores. O que foi a Constituição de 88 para a gente? A Constituição de 88 representou para todos os brasileiros o processo de redemocratização dos direitos humanos. Quer dizer que a gente vinha de décadas de regime ditatorial, a vigência do próprio ato institucional número 5, que vinha por muito tempo, já tinha sido cancelada quando a Constituição foi elaborada, mas era uma vigência que perdurou por muito tempo, até a queda do regime ditatorial. E o brasileiro estava se habituando com a ideia de que ele não tinha mais direitos e liberdades, ele não tinha mais garantias, ele não tinha mais nada. Ele era capacho do Estado e se ele não fosse, ele poderia desaparecer, ele poderia sumir misteriosamente, poderia apanhar um pouco em algum lugar, ele teria seus jornais, suas revistas canceladas. A total ausência de liberdades civis e políticas no regime ditatorial consolidou a ideia de que era necessário gritar por mais. A Constituição de 88 ouviu esse grito e ela não dá o mesmo tratamento das liberdades e garantias individuais que foi dado nas Constituições anteriores. Pela primeira vez na história, a Constituição brasileira traz primeiro os direitos e garantias individuais, primeiro os direitos e garantias individuais, e depois ela vai falar sobre organização e estrutura do Estado. Isso significa, gente, pode parecer que é uma questão de simplesmente organizar o documento, que isso não é tão importante, mas isso tem um significado absurdo em termos concretos, que é, na Constituinte de 88 se reconhece que a pessoa humana é mais importante que o Estado. Ela está na frente do Estado em termos lógicos de organização de todo o conteúdo, e todo o conteúdo seguinte só pode ser lido, só pode ser visto se essa dignidade for devidamente respeitada, se esses direitos ali prescritos forem observados. Então, a institucionalização dos direitos e garantias fundamentais se deu já de uma maneira diferenciada na Constituição, até pela posição desses direitos no texto constitucional. Eles vieram na frente, eles não vieram no meio, eles não vieram depois que eu tratei do Estado, eles vieram logo no início. O artigo 1º trabalha com os fundamentos da República, logo adiante nós temos ali o artigo 5º trabalhando com os direitos individuais, seguimos com os direitos sociais, temos direitos de nacionalidade, direitos políticos. Depois a gente vai tratar da organização do Estado, da organização dos poderes, da questão de tributação. Primeiro vamos falar da pessoa humana? Vamos abrir um título chamado Direitos e Garantias Fundamentais? Vamos tratar dos direitos fundamentais da pessoa humana? Vamos fazer isso com cuidado? E isso é feito. Os dois primeiros títulos, eles se voltam principalmente às bases do Estado brasileiro e à proteção da pessoa humana no Estado brasileiro. Prezados, mas foi só isso? Só mudaram de ordem os direitos? Não. Não foi só isso, foi muito mais do que isso. A Constituição Federal de 88, ela também colocou a questão da imutabilidade de determinados direitos fundamentais, conferindo maior força a eles na posição de cláusulas pétreas. E ela fez isso de uma maneira bastante ousada. Ela colocou um parágrafo ao final do artigo 5º dizendo que os direitos ali enumerados não excluem outros direitos. Significa que a conferência de direitos da pessoa humana é muito mais ampla do que pode aparentar na Constituição Federal de 88. Percebam, pessoal, que a Constituição Federal de 88, ela redemocratiza o país dando paridade, dando prioridade para todos os direitos humanos, para todos os direitos humanos. Isso daí, mas você fala assim, ah, professora, você está falando de direitos fundamentais, você não está falando de direitos humanos. E eu falo, gente, vamos tentar entender, então, qual é a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Os direitos humanos, eles têm como característica possuir uma densidade normativa baixíssima. Eu tenho normas muito mais amplas do que as normas de direitos fundamentais, porque as normas de direitos fundamentais vigem no sistema nacional, que precisa estar menos atento a peculiaridades do que um sistema internacional ou mesmo um sistema regional. Além disso, as normas de direitos humanos, elas são elaboradas ao longo de um processo histórico, diferente de uma norma constitucional, que é elaborada num momento histórico, num evento específico, que é a realização de uma constituinte originária. Então, nós temos a questão da densidade e do processo de elaboração, que são um pouco diferentes. Mas, em termos de conteúdo, elas se diferenciam tanto assim? E eu garanto para os senhores que não se diferenciam. Exceto pela questão da densidade das normas, os direitos garantidos internacionalmente, eles são incorporados e reafirmados nos textos constitucionais. E o Brasil faz isso muito bem. O nosso artigo 5º, eu posso afirmar para os senhores, não tem um dispositivo no artigo 5º, ou mesmo nos artigos seguintes, que não tenha algum artigo na normativa internacional que o baseie. ao menos um artigo vai basear aquilo na normativa internacional. Não vai se dizer aquilo de uma maneira arbitrária ou aleatória. Aquilo é dito com base na afirmação dos direitos humanos. Percebam, senhores, então, que a afirmação dos direitos humanos também se dá pela afirmação dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais conferem uma maior efetividade aos direitos humanos no âmbito nacional. Não fica-se apenas dependendo da incorporação do tratado internacional. O fato de se reafirmarem esses direitos na Constituição Federal coloca automaticamente numa posição de primazia, numa posição de prioridade. Perfeito? Então, direitos humanos são muito parecidos com direitos fundamentais em termos de conteúdo, mas possuem finalidades semelhantes. Eles voltam-se para fins semelhantes. Perfeito? Institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, voltando a essa questão. Então, tem a questão do posicionamento, que foi diferenciado. Artigos que tratam da pessoa humana na frente. Além da questão do posicionamento, o que mais que eu tive? Eu tive também a questão de se abordarem palavras-chave e essenciais e eu posso afirmar que uma delas é a própria dignidade da pessoa humana colocada como fundamento da República. Isso confere nova perspectiva para a leitura de direitos fundamentais no Brasil. Perfeito? Entre outras questões. Então, foi uma institucionalização diferenciada. A Constituição de 88, ela está muito atenta a essas questões do processo democrático, da participação do cidadão, da garantia dos direitos desse cidadão e de criar instrumentos para que o cidadão exerça esses direitos. Perfeito? E, além disso, pessoal, como que vai ficar propriamente nesse processo de institucionalização o tratamento dos direitos humanos? Bom, a prevalência dos direitos humanos, ela é enumerada como um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, no artigo 4º. A prevalência dos direitos humanos, então, vai reger as relações internacionais do Brasil. Vai. Além disso, o artigo 5º coloca no seu parágrafo 1º que todos os direitos têm aplicabilidade imediata e, no parágrafo 2º, coloca que os direitos declarados no rol do artigo 5º não excluem os outros direitos previstos em tratados internacionais, em decorrência de costumes, em decorrência da própria moral inerente à humanidade. Então, pessoal, nós temos a afirmação dos direitos humanos em três pontos-chave do início da nossa Constituição Federal. Primeiro, é um princípio que vai reger a relação internacional. Segundo, qualquer princípio tem aplicabilidade imediata e isso inclui aqueles abrangidos pelo parágrafo 2º, os decorrentes de tratados internacionais. Não precisa estar no artigo 5º para ser direito. Não precisa estar no artigo 5º para ser direito individual protegido. Isso recebe o nome, pessoal. Qual é o nome que é dado a essa menção constante aos direitos humanos na Constituição de 88? Bom, o nome que é dado a esses direitos humanos na Constituição de 88 é a questão do princípio da primazia dos direitos humanos. A Constituição Federal de 88 consolida o princípio da primazia dos direitos humanos. Consolida sob que aspecto? Ela consolida porque na sua redação originária, isso não decorreu de amenda constitucional, tá, pessoal? A constituinte originária, a constituinte originária, guardem essa informação que é importante, a constituinte originária criou a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais e criou a aplicabilidade imediata, inclusive dos direitos que não sejam expressos no artigo 5º, que sejam direitos que decorram do sistema internacional, dos tratados internacionais como um todo. Perfeito? O princípio da primazia dos direitos humanos significa afirmar que a Constituição Federal de 88 considera o respeito aos direitos humanos uma questão tão essencial que vai além do seu próprio texto. Esses direitos humanos deverão prevalecer sob todas as condições e sob todas as relações que o Brasil estabelecer no âmbito interno e também no âmbito externo. Temos aqui o princípio da primazia dos direitos humanos consolidado no artigo 5º da Constituição Federal. Guardando essa informação de que o princípio da primazia dos direitos humanos consta na redação originária da Constituição, eu vou partir para um próximo tópico de estudo com vocês, tá, que é a questão de como que os tratados internacionais ingressam no ordenamento jurídico brasileiro. Isso que eu vou falar agora serve para direitos humanos, mas serve para qualquer normativa de direito internacional, tá. O estudo do direito internacional traz o mesmo processo. Eu tenho dois modos possíveis de se incorporar um tratado internacional ao ordenamento interno de um país. Isso vai depender da teoria que esse país adota. Eu tenho a teoria monista. A teoria monista vai pregar o seguinte, que é impossível que existam controvérsias entre o tratado internacional e o ordenamento interno. E se as controvérsias são impossíveis, eles irão se incorporar automaticamente. A segunda teoria é a teoria dualista. A teoria dualista vai dizer que os tratados internacionais de direitos humanos precisam passar por um processo de incorporação ao ordenamento interno para que adquiram plena validade dentro dele. O Brasil adota uma teoria dualista. Quer dizer que nós temos um procedimento para a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Esse procedimento, ele vai valer para os tratados internacionais de direitos humanos, sim, mas ele vale para quaisquer outros tratados. Como que isso funciona, pessoal? O Brasil vai assinar um tratado internacional. A primeira fase é a fase da negociação. A fase da negociação vai envolver diplomatas, o próprio presidente da República, discutindo no âmbito da organização internacional sobre os termos desse contrato, negociando se vai fazer reservas, se vai querer ou não celebrar naqueles termos. Isso tudo é feito na fase de negociação. Depois da negociação, o tratado internacional é assinado pelo presidente da República. Ele que tem legitimidade para assinar o tratado internacional. Assinado o tratado internacional, ele está valendo no Brasil? Não. Então, como assim? Quando que o tratado internacional vai estar valendo no Brasil? Vai demorar um pouco ainda. Esse tratado internacional assinado pelo Brasil vai ser apresentado pelo presidente da República no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, ele vai ser votado como se fosse uma lei. O Congresso Nacional, ele não vai poder fazer emendas no tratado internacional. Ele só vai decidir se ele aprova ou rejeita o tratado assinado. Mas, e o que vai acontecer se o Congresso rejeitar? Vai acontecer uma situação muito chata. Por isso mesmo que, na fase de negociação, o Executivo já costuma ter um contato com o Legislativo para ver o que ele está achando do tratado. Para que não seja uma surpresa a assinatura desse tratado. Porque, se o Legislativo não aprovar, o Brasil vai ter assumido o compromisso internacional, mas não vai ter conseguido assumir o compromisso no âmbito interno. Isso é extremamente constrangedor para um país. Perfeito? Passado por esse processo, vamos supor que o Congresso Nacional aprove o tratado internacional. Aprovado o tratado internacional, ele elabora um decreto legislativo autorizando o presidente que o ratifique, o promulgue e o publique. Vai para o presidente da República, o presidente da República toma uma providência no âmbito internacional, que é a ratificação. Ele vai internacionalmente e fala assim, olha, estou confirmando, agora esse tratado vale 100% no meu país porque o meu Legislativo aprovou. Esse é o ato de ratificação. Além disso, ele precisa dar conhecimento para as pessoas que aquele tratado está valendo. Como que ele faz isso? Ele faz isso mediante publicação e promulgação. Como uma lei. Mediante decreto, ele então vai publicar e promulgar esse tratado. Em regra, quando eu tenho a incorporação de um tratado internacional ao ordenamento jurídico brasileiro, ele entra como lei ordinária. Essa é a regra geral do direito internacional. Mas como será que fica isso contra os direitos humanos? É a mesma coisa? Não é? Bom, vou chamar a nossa primeira questão. Diante do princípio da primazia dos direitos humanos, qual posição mais adequada sobre o status dos tratados internacionais na matéria? Como eu já disse, os tratados internacionais, eles em regra são incorporados como lei ordinária. Essa é a regra do direito internacional. Os tratados internacionais de direitos humanos, a princípio, seriam incorporados pela regra geral. No entanto, nós temos o princípio da primazia dos direitos humanos. Esse princípio da primazia dos direitos humanos, que já falei brevemente, ele vai criar a afirmação de que os direitos da pessoa humana, eles são tão relevantes, tão relevantes, que eles não precisam nem ao menos estar reconhecidos ali expressamente. eles decorrem do próprio sistema, eles decorrem dos costumes, eles decorrem da racionalidade humana, eles decorrem dos tratados internacionais. Quando eu estabeleço aquilo, eu estou dizendo que aquela categoria de direitos, os direitos fundamentais, importa muito, importa muito, importa mais do que outras questões que possam ser resolvidas no âmbito internacional. Então, se eu tiver um tratado internacional de outra natureza, mercantil, entre outras, vai ser incorporado como lei ordinária. Agora, se for tratado internacional de direitos humanos, ele vai ser incorporado a partir da Constituição de 88 como algo a mais do que lei ordinária. Isso que eu estou explicando para os senhores não é previsão expressa, é uma construção doutrinária que, na verdade, antecede a própria emenda constitucional 45. É uma discussão doutrinária que já vinha acontecendo. Então, não foi polêmica que surgiu em decorrência da emenda constitucional 45. É algo que já vinha acontecendo. Já se afirmava a primazia dos direitos humanos em petições, em tratados internacionais. Já se afirmava isso na própria Constituição, se afirmava nas petições, se afirmava nas decisões judiciais. Não era novidade para ninguém. considerada a primazia dos direitos humanos, a gente pode afirmar uma coisa, que os direitos humanos são mais do que lei ordinária. Eles são mais do que lei ordinária. Mas o que a doutrina falava? Bom, a doutrina, antes da emenda constitucional 45, ela falava assim, se eles são mais do que lei ordinária, então eles são normas constitucionais. E aí tinha aquela briga, não, não são, são sim. A gente pode afirmar que todos afirmavam que, sem dúvida, eram mais do que lei ordinária. mas não se sabia ao certo o que eram. Perfeito? Momento posterior. A gente teve, então, tratados internacionais que estavam sendo incorporados ao ordenamento brasileiro. Eram incorporados pelo procedimento da lei ordinária, pelo procedimento de qualquer tratado internacional, conforme eu expliquei. Então, passavam por uma votação simples no Congresso sobre a sua aprovação. e isso estava funcionando, estava indo bem e veio a emenda constitucional número 45. A emenda constitucional número 45 de 2004, ela criou um parágrafo, o parágrafo terceiro do artigo 5º, que vai dizer expressamente o seguinte, se um tratado internacional de direitos humanos passar pela aprovação no Congresso Nacional pelo quórum de três quintos em dois turnos de votação, ele vai ter a força de uma emenda constitucional. Então, peraí. Quer dizer que o tratado internacional que seja incorporado por esse procedimento especial, ele tem força de emenda constitucional. É a mesma coisa que norma constitucional? Exatamente. Quer dizer isso. Mas como que ficam aqueles tratados que foram incorporados mediante o princípio da primazia dos direitos humanos, diante do princípio da primazia dos direitos humanos, mas que não passaram por esse procedimento especial, foram incorporados conforme o procedimento comum. O que acontece com eles, senhores? Então, assim, a gente tem, sem sombra de dúvidas, a seguinte afirmação, tratados internacionais de direitos humanos anteriores da Constituição de 88, incorporados anteriormente, teriam o status de lei ordinária comum. Depois da Constituição de 88, até a emenda constitucional número 45 de 2004, teriam o status de algo a mais do que lei ordinária, mas que não seriam exatamente uma lei ordinária. Estava naquele negócio da dúvida, né? Parte da doutrina dizia que é constitucional, parte dizia que não. E aí a gente tem, depois da emenda constitucional 45 de 2004, se qualquer tratado internacional de direitos humanos for aprovado por aquele procedimento, ele vai ter força, vai ter força de emenda constitucional. A gente tem algum tratado assim no ordenamento brasileiro? Sim. É o decreto 6949, a Convenção sobre Proteção da Pessoa Portadora de Deficiência e seu protocolo facultativo, foram incorporados com votação nas duas casas, em dois turnos, com três quintos dos votos. Esse tratado internacional com o seu protocolo tem status de norma constitucional. Violar esse tratado internacional significa violar uma norma constitucional. Cabe até controle de constitucionalidade com base nesse tratado internacional, para os senhores terem noção. É emenda constitucional? Não está no texto expresso da Constituição, mas tem a mesma força de uma emenda constituição? Cabe até mesmo controle de constitucionalidade baseado nesse documento. Perfeito? E como que ficam os outros, né? Aí vem a pergunta, era a pergunta que ninguém queria calar. A controvérsia, ela tomou novas perspectivas no Brasil quando começou-se a questionar a prisão civil do depositário infiel. A Constituição Federal de 88 coloca no seu artigo 5º que a prisão por dívida é ilícita, exceto nos casos do devedor de alimentos e do depositário infiel. O depositário infiel é quem? Vocês sabem, pessoal? Vou falar. Depositário infiel é aquele cara que no contrato de depósito ou num depósito legal ficou encarregado de guardar determinado bem e não está devolvendo. Ele está depositando aquele bem e agora se recusa a devolver. Ele está rompendo com a boa fé esperada dele na condição de depositário. Por isso, é um depositário infiel. Antes, se prendia a pessoa até que ela devolvesse o bem. Era aceita esse tipo de prisão civil. Porque a Constituição Federal a previa. E aí nós temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essa convenção, aliás, ela é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica também. Porque é o local onde foi assinada. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos colocou lá o seguinte, pessoal. Que é aceita a prisão, que é ilícita a prisão civil por dívida, exceto no caso do devedor de alimentos. Ponto. Então, a única prisão por dívida aceita na Convenção Americana sobre Direitos Humanos é a prisão civil do devedor de alimentos. Não há menção do depositário infiel. Olha que bizarro. Agora, a gente tinha uma Constituição Federal que autorizava esse tipo de prisão, um tratado internacional incorporado ao ordenamento brasileiro depois da Constituição de 88, mas antes da Emenda Constitucional 45 e que vedava isso. Pessoal, esse tratado internacional não está acima da Constituição Federal. Nada está acima da Constituição Federal. Está no topo. Então, a discussão na jurisprudência foi está no mesmo grau gerando a exclusão daquela permissão da Constituição Federal. Então, seria a prisão civil do depositário infiel é inconstitucional? E a resposta é não. Até mesmo porque não existe norma constitucional inconstitucional na redação originária da Constituição. Mas esse Pacto de São José da Costa Rica não foi incorporado depois de 88? Sim, ele foi incorporado em 1992. Ele foi incorporado diante da primazia dos direitos humanos, mas ele passou pelo procedimento comum, pelo mesmo procedimento. E agora? A questão chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, depois de uma discussão muito, muito polêmica, que não foi unânime, decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica ele tem status de norma supra-legal. Supra-legal, na verdade, era aquilo que eu estava explicando. Está acima da lei ordinária, mas não está acima da Constituição e nem no mesmo grau que ela. Está num grau intermediário entre a Constituição e entre as leis ordinárias. Perfeito? Esse degrau intermediário coloca, portanto, o Pacto de São José da Costa Rica e junto com todos os outros tratados internacionais incorporados depois de 88, mas antes da emenda constitucional ou fora dos termos da emenda constitucional, coloca na posição de norma supra-legal do ordenamento jurídico. Então, o que o Supremo Tribunal falou? O Supremo Tribunal virou e falou assim, olha, o status da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é de norma supra-legal. Está acima da lei ordinária, não está acima da Constituição e nem no mesmo grau que ela, está abaixo da Constituição. Só que a norma supra-legal, se ela está acima da lei ordinária, ela tem a habilidade de paralisar a eficácia das leis ordinárias, das leis complementares, de todas as leis que estão abaixo dela. Se ela tem esse tipo de eficácia, esse tipo de habilidade de paralisação, significa que o Código Civil, o Código de Processo Civil, quando disciplinava a prisão civil do depositário infiel, aquelas normas não têm mais aplicabilidade. Aquelas normas têm a eficácia paralisada por conta dessa norma supra-legal. Então, a prisão civil do depositário infiel, ela não é inconstitucional, tá, pessoal? Ela é ilegal. Ela é ilegal. Porque houve a paralisação da eficácia das normas que é regulamentável. Se aquelas normas não têm aplicabilidade prática, não importa se a Constituição permite. Se aquelas normas não podem ser aplicadas, não importa o que a Constituição vai dizer. Porque é preciso ter como instrumentalizar aquele direito, o direito de prender o depositário infiel nos termos da Constituição. Eu gostaria de chamar a nossa segunda pergunta. A súmula vinculante número 25 do STF tem sido realmente aplicada quanto à sua Constituição teórica? Essa questão é bastante complexa. Porque a súmula vinculante número 25 teve a habilidade de esclarecer todas as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. A gente pode afirmar que nesse momento o Poder Judiciário brasileiro teve a oportunidade de passar a ter um critério coerente, racional e uniforme na aplicação dos direitos humanos. tudo bem? Tamanho foi o afã quando se elaborou a súmula vinculante número 25 que começou a se falar então peraí se todos os tratados de direitos humanos estão num degrau abaixo da Constituição mas acima das leis nós podemos falar então num controle de convencionalidade? Pessoal, o que é o controle de convencionalidade? Controle de convencionalidade seria algo semelhante ao controle de constitucionalidade mas feito com relação aos tratados internacionais de direitos humanos que não tenham status de emenda constitucional há pensadores que defendem inclusive que seria possível entrar com uma ação direta de controle de convencionalidade uma ação declaratória de convencionalidade penso eu que por ausência de previsão legal nesse sentido o controle de convencionalidade concentrado é inviável eu não tenho esse tipo de ação eu não tenho esse tipo de previsão no ordenamento então não tem como viabilizar agora sem sombra de dúvidas o controle de convencionalidade difuso não só é possível como tem sido muito feito agora as pessoas começam a fazer petições os juízes começam a decidir invocando esses tratados internacionais de direitos humanos e fazendo controle dizendo olha essa lei ordinária ela não está compatível com esse tratado internacional eu não posso aplicá-la por ser incompatível isso é um controle de convencionalidade difuso que se dá em todos os órgãos do poder judiciário que se dá por todos eles perfeito então o controle de convencionalidade foi uma construção teórica que se originou aí na súmula vinculante número 25 fantástico e na verdade a gente começa a passar por um momento que a gente vira e fala assim então realmente a gente tem agora um critério de aplicação das normas internacionais de direitos humanos a gente voltou a ter um critério eu adoraria dizer para os senhores que sim mas infelizmente eu penso que a construção teórica brilhante feita na súmula vinculante número 25 não tem tido sua aplicabilidade tão plena quanto poderia ser e eu vou falar isso porque parece que a gente está vivendo num sistema de dois pesos e duas medidas e o motivo é bastante simples dois pesos e duas medidas porque quando nós olhamos para uma lei a lei 6.830 é a lei que disciplina os embargos à execução fiscal esses embargos à execução fiscal eles excluem o direito de recurso a um tribunal competente ou seja eles excluem o duplo grau de jurisdição não existe o duplo grau de jurisdição quando forem embargos à execução fiscal de pequeno valor o recurso cabível é o dos embargos ao próprio juízo embargos ao próprio juízo então o mesmo juiz que proferiu a decisão vai rever a decisão dele exatamente isso por mais absurdo que isso seja por mais absurdo que isso seja há muitos anos o Supremo Tribunal Federal e todos os órgãos do Poder Judiciário dizem que não há inconstitucionalidade alguma porque o duplo grau de jurisdição não é um princípio não é um direito individual expresso na Constituição Federal de 88 e realmente duplo grau de jurisdição não está expresso na Constituição Federal de 88 no artigo 5º coloca-se garantir direitos de ampla defesa devido ao processo legal contraditório mas em nenhum momento fala ali expressamente existe o direito ao recurso ao tribunal em nenhum lugar da Constituição fala isso tá não existe esse direito a ir para o duplo grau de jurisdição e aí você me pergunta mas e no âmbito da normativa que trata dos direitos humanos aí vem a questão a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê o duplo grau de jurisdição ela colocou ali o duplo grau de jurisdição é um direito o direito de recurso a um tribunal competente a um órgão superior a um órgão que esteja acima concordam comigo que o julgamento de embargos pelo mesmo órgão seria nesse sentido contrário a Convenção seria contrário a Convenção não seria? mesmo depois da súmula vinculante número 25 entende-se ainda que os embargos a execução fiscal para o mesmo juízo são constitucionais entende-se que eles têm plena eficácia eu não duvido que eles possam ser constitucionais e de fato são mas como que fica a questão da tão afirmada supra legalidade dos tratados internacionais de direitos humanos onde que fica essa questão eu não sei onde fica porque na verdade um controle de convencionalidade bastante simples nos permitiria afirmar que não tem mais como aplicar a lei de execução fiscal desse jeito não tem como porque o duplo grau de jurisdição é um direito que existe está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos está ali se eu não preservo o duplo grau de jurisdição eu estou violando a convenção logo há uma incompatibilidade entre a lei ordinária e a norma supra legal a lei ordinária pode estar acima da norma supra legal não nesse sentido de dois pesos e duas medidas nós temos a ação penal 470 essa ação penal 470 que julgou um dos eventos políticos mais relevantes do país nela os advogados das partes utilizaram um recurso denominado embargos infringentes esse recurso denominado embargos infringentes seriam recursos seria um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal para ser julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em garantia ou duplo grau de jurisdição porque o duplo grau de jurisdição seria então um direito fundamental perfeito o problema é que a Constituição Federal de 88 confere a competência de criar recursos exclusivamente a matéria processual e matéria processual ela restrita a lei ordinária um regimento interno não poderia a meu ver criar um recurso então o regimento interno do Supremo nesse aspecto ele estaria revogado apesar de constar expressamente ele estaria tacitamente revogado pela Constituição Federal ele não foi recepcionado pela nova ordem constitucional perfeito não teria sido recepcionado nesse sentido a invocação do duplo grau de jurisdição mediante um recurso que não existe no ordenamento jurídico brasileiro seria baseado no argumento de que o duplo grau de jurisdição é sim um direito fundamental e nesse julgamento que se falou o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental que decorre da convenção americana não é um direito supralegal é fundamental então peraí ele não está previsto na Constituição mas está previsto num tratado internacional de direitos humanos incorporado depois de 88 mas antes de da emenda constitucional 45 ótimo não está previsto na Constituição e está ali significa que é uma norma supralegal a norma supralegal predomina sobre a norma constitucional não a norma constitucional ela cria o foro por prerrogativa de função quando ela cria esse foro especial ela considera isso na verdade um benefício porque é um privilégio para a pessoa ser julgada diretamente pela maior corte do país acima dela não existe nenhuma não é possível recorrer a nenhum outro órgão no âmbito interno não tem mais o que ser feito isso é um benefício é um benefício que a Constituição assegura como todo benefício tem uma contrapartida eu vou recorrer para quem se não existe a instância superior para ninguém como que o próprio órgão vai se ver obrigado a rejulgar aquilo que já julgou e isso na verdade não foi aplicado na prática esses embargos infringentes foram apreciados porque se entendeu que o duplo grau de jurisdição seria sim um direito constitucional tácito apesar de não encontrar previsão no artigo 5 se encontraria nos tratados internacionais houve aplicação da súmula vinculante número 25 a meu ver não a súmula vinculante número 25 é muito clara quanto a questão dos níveis supra legalidade constitucionalidade legalidade se a gente tivesse uma aplicação rigorosa dessa súmula o problema estaria resolvido a questão é podemos fazer dois pesos e duas medidas em alguns casos o tratado internacional de direitos humanos vale como norma constitucional em outros como norma ordinária em outros como norma supra legal não faz sentido então parece que estamos desperdiçando a chance de aplicar com coerência a questão do status normativo dos tratados internacionais de direitos humanos e isso acaba sendo um demérito para o próprio sistema de proteção dos direitos humanos então assim a súmula vinculante número 25 foi uma vitória? foi mas a gente tem que pensar no processo de construção teórica dessa súmula não apenas no resultado no qual ela chegou e esse processo de construção teórica deveria ser aplicado de uma maneira constante para que a gente tenha um pouco mais de certeza sobre o que fazer com os tratados internacionais de direitos humanos no âmbito do ordenamento interno pessoal estabelecida essa questão então nós percebemos que um tratado internacional de direitos humanos incorporado entre a constituição de 88 mas fora dos termos estabelecidos na emenda constitucional número 45 esse tratado internacional ele é um tratado internacional supra legal ou ao menos em tese seria supra legal se a gente aplicar a súmula vinculante corretamente a partir da emenda constitucional número 45 passado pelo procedimento especial nós temos um tratado internacional com equivalência de emenda constitucional então é norma constitucional e ponto e antes da de 88 nós temos leis ordinárias porque esse seria o status dos tratados internacionais incorporados se eu pegar a convenção americana sobre direitos humanos hoje levá-la o congresso nacional resolver votá-la novamente agora mediante procedimento especial eu poderia estar falando numa norma constitucional sim quer dizer que eu posso revotar os tratados internacionais que já foram incorporados ao ordenamento e esses tratados internacionais de direitos humanos sendo votados pelo procedimento especial sem sombra de dúvidas adquirem o status constitucional gostaria de chamar agora a nossa terceira pergunta por favor o que mudou na política nacional de direitos humanos com a lei número 12.986 de 2014 nesse momento da nossa aula nós entramos numa reta final onde a gente tenta compreender qual a política nacional de direitos humanos que tem sido adotada pelo Brasil saímos então desse âmbito da discussão dentro do poder judiciário e nós entramos num campo de discussão no que se refere a o que o executivo tem feito em termos de proteção dos direitos humanos aqui no ordenamento o que ele tem feito no território nacional como que tem sido conferida efetividade aos direitos humanos bom o nome que a gente dá para esse conjunto de ações voltadas à proteção dos direitos humanos esse conjunto de políticas e ações que tem por diretriz específica proteger os direitos humanos é política nacional dos direitos humanos apesar da constituição de 88 já ter trabalhado com a questão da primazia dos direitos humanos a gente só pode falar numa política autônoma de proteção aos direitos humanos a partir mais ou menos em torno de 1995 com o governo Fernando Henrique Cardoso onde começou-se a falar em política nacional de direitos humanos como autônomo nesse sentido a política nacional de direitos humanos brasileira ela tem dois instrumentos notórios para funcionamento um deles são os programas nacionais de direitos humanos os PNDHs eles são elaborados periodicamente conferindo as metas do país as diretrizes do país no tratamento da matéria de direitos humanos perfeito além disso a gente tinha um órgão de proteção de direitos humanos que era composto de maneira meio arbitrária não tinha participação popular em 2014 foi elaborada essa nova lei a qual o colega se referiu essa nova lei ela teve a habilidade de transformar esse órgão e criar um conselho nacional de direitos humanos esse conselho nacional de direitos humanos a principal distinção dele do órgão que ele veio a substituir é o conselho nacional de direitos humanos tem participação popular então a criação de um órgão de proteção de direitos humanos com participação popular é um diferencial e de onde veio essa ideia porque que se alterou como estava a ideia não veio do Brasil essa ideia é uma diretriz da organização das nações unidas de que os países tenham órgãos dentro das suas políticas nacionais de direitos humanos órgãos compostos por membros da sociedade civil garantindo a participação popular no que tange a proteção dos direitos humanos então busca-se garantir a proteção dos direitos humanos com relação ao âmbito popular garante-se o exercício da cidadania a participação popular dentro desse processo e isso é feito mediante esse conselho que foi editado foi criado alterando o órgão anterior com essa legislação de 2014 que o colega se referiu agora eu gostaria de trabalhar com os senhores com o programa nacional de direitos humanos o programa nacional de direitos humanos ele é o decreto número 7.037 de 21 de dezembro de 2009 nós estamos na terceira versão do programa nacional de direitos humanos nós já tivemos o PNDH1 o 2 e o 3 o 3 data de 2009 ele aprova e no anexo ele traz diretrizes esse anexo ele é extremamente complexo de ser lido porque é muito detalhado mesmo tem páginas e mais páginas muitos artigos a cada diretriz são atribuídas providências específicas então assim é complexo o que que eu vou trabalhar com os senhores com o artigo segundo do decreto 7.037 esse artigo segundo ele traz eixos orientadores da política nacional de direitos humanos do Brasil na atualidade e traz também as diretrizes que vão ser seguidas nessa política o primeiro eixo orientador é o da interação democrática entre Estado e sociedade civil a ideia é então de fortalecer a participação popular então olha a primeira diretriz interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa diretriz dois fortalecer os direitos humanos como instrumento de políticas públicas e interação democrática e construir mecanismos de avaliação e monitoramento da efetivação isso daqui pode-se dizer que a alteração da legislação feita em 2014 cumpriu como previsto no primeiro eixo sim porque o primeiro eixo tem a ver com participação popular nesse processo de construção dos direitos humanos então se eu tenho um órgão que trabalha com essa participação popular eu estou cumprindo esse eixo não é a única maneira de fazer isso mas o primeiro eixo ele tem uma preocupação central com a questão da participação popular o segundo eixo ele é denominado desenvolvimento e direitos humanos e ele visa basicamente promoção do desenvolvimento sustentável a consolidação dos direitos ambientais e a valorização da pessoa humana como um sujeito central desse processo de desenvolvimento nós temos algumas providências legislações que foram elaboradas no país em coerência com esse eixo a questão de se implementar políticas nacionais de resíduos sólidos garantia de esgoto saneamento garantia de preservação ambiental todo esse tipo de conduta se enquadra justamente aqui no eixo orientador 2 o eixo orientador 3 coloca o seguinte título universalizar direitos em um contexto de desigualdades então eu pretendo a universalização de direitos no contexto de desigualdades significa que eu vou ampliar o acesso a direitos para classes sociais que não tenham esse mesmo tipo de acesso então os seguintes termos coloca-se colocar direitos das crianças e adolescentes como prioridade combater desigualdades estruturais conferir igualdade na diversidade então entra-se aqui a própria questão de ações afirmativas políticas públicas voltadas a determinadas classes de pessoas é uma pergunta interessante a virar e falar assim mas direitos fundamentais quando eu crio direitos fundamentais para uma pessoa só eu não estou violando a universalidade desses direitos não porque a universalidade ela tem o contraponto na preservação da igualdade material então todo mundo é igual perante a lei sim mas também tem que ser tratado desigual na medida das suas desigualdades se você pertence a um grupo vulnerável vai ter um tratamento diferenciado o eixo orientador 4 que é segurança acesso à justiça e combate à violência então coloca-se a própria questão de se dar maior transparência na participação popular inclusive no combate a práticas judiciárias que sejam aptas a denegrir a imagem do serviço policial no Brasil nós sabemos que o Brasil ele é um dos países que mais sofrem represálias no âmbito internacional pelo tratamento inadequado de seus presos e detidos então não saber usar a força na hora de fazer uma detenção agir de maneira arbitrária práticas como corrupção estabelecimentos prisionais sem condições mínimas de dignidade isso tudo faz parte de um eixo próprio do programa nacional justamente porque é necessário garantir a preservação desses direitos e se a gente não tiver uma política muito específica vai continuar tudo exatamente do jeito que está depois nós temos o eixo orientador da educação e cultura em direitos humanos esse eixo orientador da educação e cultura dos direitos humanos ele vai trabalhar não somente com a questão de promover o ensino dos direitos humanos nas escolas nesse sentido nós temos diretrizes curriculares educacionais específicas voltadas ao ensino dos direitos humanos mas também volta-se a questão da proteção do direito à memória e à verdade então nós temos o órgão a comissão nacional da verdade que tem desempenhado esse papel justamente em consonância com esse eixo orientador esse papel de consolidar a proteção da memória da verdade da justiça apurando aqueles eventos do passado que foram colocados embaixo do carpete esses eventos agora estão sendo trazidos à tona investigados para que nós tenhamos consciência de que é necessário proteger a sociedade para que aquilo não aconteça de novo perfeito? esses são os eixos orientadores do programa nacional de direitos humanos atual quem tiver interesse em se aprofundar sobre as políticas que deverão ser estudadas que deverão ser implementadas eu recomendo o estudo da íntegra do plano é bem extenso trabalhoso até de se ler e ele vai ser extremamente detalhado quanto ao modo como cada uma dessas questões vai ser cumprida pessoal a questão é nós temos a proteção dos direitos humanos no país consolidada mediante uma política nacional de direitos humanos mas esse é o único modo pelo qual eu tenho efetiva proteção dos direitos humanos no âmbito interno o tema da nossa aula de hoje é direitos humanos na Constituição Federal a gente está tentando entender como que esses direitos humanos vão ser resguardados no âmbito interno e a Constituição Federal ela só faz isso ela só coloca os direitos ali dá um tratamento importante para eles e depois o mais não importa é claro que não a Constituição Federal ela cria diversos remédios constitucionais e ela cria ações específicas que vão poder ser utilizadas nessa busca de tutela dos direitos humanos o que eu quero dizer com isso pessoal eu tenho diversas garantias olha o artigo 5º o artigo 5º coloca habeas corpus habeas data mandado de injunção mandado de segurança mandado de segurança coletivo ação popular nós temos ainda outros instrumentos ação civil pública mencionada em artigo autônomo da Constituição nós temos também ação de improbidade administrativa também mencionada lá em torno do artigo 37 todos esses instrumentos são instrumentos que voltam a ser a proteção de algum dos atributos da pessoa humana tá a gente tem que dividir esse tipo de tutela né a gente tem a tutela dos direitos humanos no Brasil individual que se dá por instrumentos que são o habeas corpus o mandado de segurança individual e o habeas data tá esses são instrumentos individuais voltados para a proteção dos direitos de uma pessoa claro não há prejuízo ao acesso à jurisdição por outros modos o acesso à jurisdição por qualquer outro instrumento por qualquer processo também é direito fundamental afinal o judiciário não pode se negar a apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito não é isso que está previsto na Constituição se isso está previsto é claro que não são os únicos instrumentos pelos quais eu posso defender a proteção de um direito humano eu tenho outros instrumentos mas esses três são criados exatamente para isso o habeas corpus ele é criado para a proteção de um direito fundamental que é o direito à liberdade de locomoção ok o habeas corpus ele é um direito voltado à liberdade de locomoção impedindo que uma pessoa seja arbitrariamente detida arbitrariamente presa e deixe de ter o seu direito à locomoção pleno bom temos então o habeas corpus que garante a liberdade de locomoção além disso a gente vai ter o mandado de segurança que visa a proteção de qualquer outro direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou por outro instrumento o habeas data e temos o habeas data que protege o direito de acesso à informação de dados pessoais esses são os três principais remédios constitucionais para os direitos individuais portanto notem aí a proteção dos direitos humanos quando eu crio esse tipo de instrumento não basta afirmar direitos eu preciso criar mecanismos para exercê-los além disso nós vimos também que os direitos humanos eles trabalham com uma perspectiva de que o direito não é apenas de uma pessoa só existem direitos que são difusos e coletivos e isso é incorporado pela constituição de 88 que reconhece os interesses difusos e coletivos cria instituições confere atribuições para instituições exercer o direito de defesa deles e também cria instrumentos específicos para a proteção desses direitos por exemplo o direito do consumidor ele pode ser protegido individualmente ou então mediante uma ação civil pública a questão da probidade administrativa preservando o bem comum e os recursos públicos tem a ação de improbidade administrativa temos também a ação popular que mais do que um direito é um direito de cidadania então percebam temos instrumentos para a proteção dos direitos humanos tanto como da pessoa vista como indivíduo quanto dos brasileiros vistos como coletividade eu encerro aqui o nosso estudo dos direitos humanos nessa parte da constituição federal de 88 agradeço companhia dos senhores e até a próxima tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br